Eu vou fazer aqui uma bolachinha, um biscoitinho pode ser, agora a parte, pessoal tem quatro ovos aqui, quatro ovos, uma pitada de sal, duas xícaras de farinha, de açúcar, mas acho que eu vou colocar só meia, porque no momento isso aí fica muito doce, vou colocar uma xícara e meia, mas fica muito doce, a gente não gosta, duas xícaras de leite, e vai ser quatro colheres de manteiga, só que eu não vou usar manteiga, né pessoal, eu vou usar margarina, porque é o que eu tenho aqui, e agora eu vou colocar a farinha até dar o ponto, Pessoal, vou pôr uma colher de canela aqui, ó, já coloquei a canela, pra poder ficar um sabor, Pessoal, agora duas colheres de fermento, em pó, fermento para bolo, Pessoal, a massa tá aqui, já deu o ponto, agora a gente vai enrolar, a farinha até deu o ponto, Pessoal, olha aqui, os biscoitinhos já estão prontos, tá, bom de comer, pode saborear, Olha aqui, olha aqui, esse aqui tá, olha esses mais grossinhos, ó, cozidão, tá maravilhoso, E esse daqui, a gente fritou eles, ó, tá frito, ó, beleza, ó, esses daqui, minha mãe fazia isso aqui pra gente comer na roça, Esse aqui, o palitinho, é uma beleza, não? Aí, aí, senta, vocês ficam fazendo aí, porque é muito gostoso, Dê um like nos meus vídeos, se inscreve no meu canal, fiquem com Deus, beijo!